É isso aí Jairo, o primeiro culto da 93FM deste ano foi uma benção, igreja lotada e participação especial de diversos cantores da MK Music. O culto foi na Catedral das Assembleias de Deus em Seropédica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma alegria, porque nós estamos juntos hoje com uma grande família, agradecendo a Deus pelo 20º aniversário da Rádio. A dupla Marcelo Dias e Fabiana participou pela primeira vez do culto da Rádio. E o primeiro culto do ano, né? De 2012. Estamos muito felizes de estar participando aqui em Seropédica. Vimos a mão do Senhor estendida, muito bom louvar a Deus aqui. Muito bom. Bom demais, pastor Marcos Gregório trouxe a palavra. Foi um culto de muito poder. Estamos ali junto com a Este, com a Fernanda Brum. Nós é uma alegria. E você que está em casa, a gente chama vocês. É sempre bom estar falando com vocês. E a presença do Senhor está aí contigo, viu? As cantoras Fernanda Brum e Eixla embalaram a igreja ao som do projeto Amigas. É um milagre, né? Reunir as amigas, reunir as vozes é sempre muito difícil pelas nossas agendas. Mas nós estamos adorando participar do primeiro culto do ano, da 93FM. Ainda mais com um CD tão importante para nós como Amigas, que é um CD especial. Não só para nós duas, né, Estela? Mas para muitas amigas do Brasil inteiro. É verdade. Eu faço minhas as palavras da minha amiga. E é muito raro a gente poder estar junto cantando. A gente está junto sempre. Nós sempre vivemos essa relação entre amigas de verdade, né? Uma participando da vida da outra, mas cantando é uma coisa mais difícil. Acho que a última vez foi na sua igreja, né, Fê? No chá de mulheres, das mulheres de ouro. E foi bem legal, foi divertido, foi especial, foi comovente, foi emocionante. Como sempre é. Depois de louvarem, Fernanda e Eixela cantaram parabéns para o aniversariante, deputado federal Harold de Oliveira. Foi um momento emocionante. Deputado Harold, o senhor é um pai... Um amigo que tem sido abençoado por Deus grandemente. E o senhor não é um homem egoísta, o senhor é um homem generoso. E o senhor tem repartido as suas bênçãos com toda essa família de adoradores que é a MK. E não fica nervoso não, tá? Se ficar nervoso, vai orar. Realmente eu fiquei emocionado, não esperava. Eu pensei que já tivesse conseguido me esconder de todo mundo. Passou o dia. Agora aconteceu. Mas é muito bom porque isso, afinal, é uma demonstração de carinho. E essa é a nossa grande família da rádio, da MK, né? Nós estamos sempre juntos. O mais importante é que nós estamos aqui, nesse templo que está sendo acabado de construir agora. É um templo enorme aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Seropédica. Que é uma cidade que tem um povo muito querido, um povo adorável. A juventude aqui, vocês puderam ver, é muito animada. Eu já conheço porque a gente circula muito por aqui. Eu fico muito feliz. 20 anos da 93 FM. Primeiro, o culto. Nós vamos ter outras festas. Daqui a pouco nós temos aí o louvorzão. Está no dia 6 de abril. E nós estaremos sempre juntos comemorando. Tudo é motivo para a comemoração. Graças a Deus por isso. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Para a comemoração, 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 para a comem